E aí galera, beleza? Leap Imperador trazendo mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje, mais um vídeo de Call of Duty Warzone. O vídeo de hoje é pra eu trazer uma partida maravilhosa e mostrar pra vocês a classe perfeita que eu encontrei pra Kar98 pra você nunca mais errar em snipadas. Vou trazer uma partida épica com quase 30 kills jogando na solo com a nossa Kar98 do Vanguard no Vanguard Royale. Comenta aqui embaixo qual a melhor sniper pra você do Vanguard Royale. Vem cá, vou te mostrar a classe da minha Kar98 do Vanguard para o vídeo de hoje. Vem comigo! Olá meus amigos, eu preciso trazer essa partida pra vocês. Eu gravei em live ontem e ela foi muito épica. Foram várias sequências de snipadas que vocês vão ficar de boca aberta. Até eu fiquei de boca aberta. Quão precisa foi a nossa querida Kar98. Por mais que ela seja muito precisa em determinados momentos, você vai perceber que às vezes os tiros não encaixam, simplesmente porque é um pouco diferente as snipers do Vanguard em comparação ao do Call of Duty Warzone e também do MW. Ela tem um bullet veloz ali em torno dos mil milissegundos, já é muito bom pra um sniper. Acima dos mil metros por segundos, ela já é uma arma bem sólida. Mas o problema das snipers do Vanguard realmente é o flint, que é quando você toma um tiro e a sua mira sobe bastante. Vocês vão ver em alguma parte perto do final da partida. Eu tô entrando em uma gunfight contra um cara de Brand, alopradíssima. E vocês vão ver como é que vai acontecer o desenrolar de tudo isso. Essa partida já é valendo os 300. Sim, com aquela mudança que você agora tem 150 de vida e se você tiver com os coletes cheios, bate os 300 de vida. Bem legal, muito interessante. Por isso que eu vou trazer pra vocês uns snipers. Por mais que o TTK tenha aumentado, a sniper ainda é hit e kill no headshot. Então vamos lá, estou com a minha Karzita 98, o primeiro passo que a gente vai colocar. Coronha curta pra te dar melhor sprint out time e melhor puxada de mira. Vantagem, eu sempre fico irrevezando entre frota, porque me dá uma extrema mobilidade pra você fazer aquela sniper de puro rush. Ou mira rápida, que quando você já puxa a mira, já dá uma extrema precisão pra você não errar os tiros. Nessa partida eu utilizei o mira rápida com o nosso querido respira fundo, trazendo uma alongada pra te dar mais 10% de bullet velocity e combinar ainda com o cano pra ficar mais letal ainda. Eu trago sempre os carregadores de clauser pra te dar mais rapidez de recarga. Pra mim a melhor empunhadura para a nossa querida Karz 98 é a de couro, porque ele dá maior ADS e também estabilidade de mira. No acoplamento eu sempre fico entre strafe, angular e empunhadura pesada. Eu estou preferindo empunhadura pesada, porque você se recupera mais rápido de um tiro pro outro. Caso você erre, a sua mira não vai ficar tão alta pra você puxar de novo o próximo tiro. Então, punhadura pesada, porque te dá recuperação do recuo e também estabilidade de mira. Na boca, como sempre, a gente vai trazer sempre o silenciador scout, porque o silenciador padrão prejudica a sua puxada de mira. Você não se importa muito em perder o alcance de dano, porque você sempre vai tentar puxar os tiros na cabeça. O cano, como eu já falei em outros vídeos passados, esse cano aqui é bem interessante. O alta cadência também, porque te dá melhor velocidade pra apontar a mira, mas você vai perder um pouco de bullet velocity. Eu prefiro o VDD, porque te dá o máximo de bullet velocity, te dá um pouco mais de dano nas extremidades e também te dá extrema precisão. Então, esta aqui é a carizinha 98 que eu utilizei no vídeo de hoje pra distribuir muitas baletas. Antigamente eu vinha usando a lentezinha SVT, mas com essas mudanças que tiveram no início da Season 2, eu estou preferindo utilizar a lente padrão, porque te dá um zoom bem legal, interessante pra você conseguir atirar de long range. Live todos os dias, twitch.tv.br. Manda seu sub grátis com o seu Amazon Prime ou Prime Vídeos, que você participa dos sorteios exclusivos para o sub. Joga comigo todo sabadão, entra pro nosso regimento e nosso clube do Telegram. Confira essa partida, é a partida mais épica desde o início da Season 2, com várias snipedas de cara 98. Então, dito todos os recadinhos, vamos conferir a partida. Acho que esse cara tá maluinho, mano. Tá vivendo aqui, mano. Hm. Vamos lá. O cara me mandou para aquele canto com a boca assim pesada mano. Vamos lá. 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 embaixo de mim pera ali ai morri não tenho máscara, eu acho que vou acelerar vou morrer agora não sei, eu acho que vou acelerar não sei, eu acho que vai Estou aqui. Olha o meu Deus, mano. Meu Deus, eu morri. Mas eu entreguei essa kill, rapaz. Nossa, agora eu entreguei essa kill, mano. Entreguei essa kill, velho. Ela é tão legal. Tchau. Tchau. Ataque aéreo de precisão inimigo. Cuidado. Morri, velho. Tem um cara aqui. No fim das contas, o herói foi você. Corri. Muito obrigado, meu amigo. Me salvou. O herói está vindo. Prova a zona segura desta casa. O herói está chegando. Sobe, cara. Não. 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 A minha cara ficou sem palavras. As snipers, velho. Não tem vez, tá ligado? Às vezes você toma um tiro... Sua mira sobe. Eu tentei até segurar o flanco, tá ligado? No final, ali. Tentei segurar o flanco, mas ele abriu rasgando. Eu não consegui. É. Eu não consegui, velho, atirar a sniper. É, velho. Acontece, mano. Putz, mano. Viria uma vitóriazinha de 26, hein, velho? Mas, infelizmente, não tem jeito, mano. Transcrição e Legendas Pedro Negri